Nós vamos dar um pé na bunda das galas 6x1. Camaradas, a vida é feita de coragem. E é essa coragem que esse companheiro RIC, junto com o movimento Vida Além do Trabalho, que demonstraram como fundamental para articular diversas forças políticas e aqueles que não estão nesse momento organizados em uma força específica. Essa luta fundamental, que hoje enche a Sinalândia e que se espalha por todo o Brasil, virou o jogo político brasileiro. Mas se isso vira o jogo político brasileiro, é porque teve um grupo obstinado que se colocou à disposição dessa luta, que sofreu todo tipo de pressão e que se manteve firme do início até o dia de hoje. Eu poderia dizer que fico muito honrado de, depois de conversar com o RIC, ter feito o primeiro pronunciamento na Câmara em defesa do fim das galas 6x1. Como eu tenho certeza também que a deputada Erika Hilton ficou honrada de ter apresentado essa proposta de ganhar a Constituição. Como eu sei que os outros parlamentares que assinaram, também ficam honrados de fazê-lo. Só que essa luta não se define a partir do quadrado institucional e da boa vontade, por mais engajado que seja um deputado e uma deputada. O papel dos parlamentares que apoiam a luta pelo fim da escala é fortalecer e apoiar aquilo que vira o jogo, que é a mobilização das ruas, ocupando as praças e os espaços públicos brasileiros. Eu termino dizendo que eles vão dizer... Não tem TV! Obrigado pela solidariedade e eu termino dizendo que eles dirão agora que o fim das cânceres por um vai quebrar a economia que não tem dinheiro, uma pinoia, o que não tem dinheiro ou o que não traz dinheiro para atender os direitos e as garantias do povo é uma linha de orientação de austeridade e são as emendas bilionárias do senhor Lira e companhia. É essa luta que vocês trocam aqui hoje e que mobiliza trabalhadores e trabalhadoras de todo o Brasil que faz a diferença para eu, vocês e aqueles que não estão aqui no dia de hoje terem uma certeza. Nós vamos dar um pé na bunda da escala 6x1. Vamos ver!